Com o apoio da Academia Manhã Ciência de Letras e do Coama, o Dia do Radialista foi marcado com muitas histórias na Casa de Cultura Ilsa Campos Sard, reunindo vários radialistas, mostrando a potência, a força do rádio. Eu diria até, além da força, a paixão que ele nos envolve, envolve as pessoas. Passa o tempo, passam anos, alguém costuma dizer o rádio morreu, que nada, o rádio cada vez mais vivo. Quem é que noticiou aquela pane agora recente das plataformas digitais? O rádio, ele está presente, não sai do ar nunca e não vai. Eu penso que cada veículo que aparece, no caso da internet, que foi fundamental para que a gente pudesse avançar muito mais na questão rádio. Então, ele está presente. E essa magia, sobretudo, quem fica lá nos bastidores, na cabine reservada, né? A voz, a magia da voz é que faz com que as pessoas se encantem ainda hoje com o rádio. Vozes do Rádio. É isso aí, a gente fica muito feliz, né? De participar aqui desse encontro maravilhoso com o nosso colega, né? S.J. de Moraes, que também, né? No momento, não integrando mais as rádios AM e Nova FM, mas que em breve, né? Vai estar também aí com seu canal de rádio online, na rádio conhecida Web. E breve, breve, né? Vai fazer a diferença, então, aí, a nossa emissora, que virá com o nome, né? Rádio Nossa. Sem dúvida nenhuma, hoje é dia do radialista, né? Então, nada mais justo que fazer uma singela homenagem, não deixar passar esse dia em branco. E estamos aqui, reunidos, num café da manhã, em comemoração a esse dia do radialista, e ouvindo vozes do rádio, da nossa região, de Manhoaçu, com programas, contando histórias, né? De programas que ficaram aí trinta e tantos anos no ar, a exemplo aí do Canta Sertão. E está sendo um momento muito prazeroso ouvir essas histórias, histórias dos nossos companheiros, dos nossos munícipes. É muito interessante, é muito prazeroso. Então, Théo, eu trabalhei com rádio aproximadamente 18 anos, hoje eu sou engenheiro civil, né? Trabalho na parte de construção civil, mas o rádio, sem sombra de dúvida, como a gente fala, é igual uma cachaça, né? A gente passa uma vez e aquilo fica, permanece no sangue. E nós estamos aí, o Jota resolveu fazer hoje o encontro, e nós viemos aqui prestigiar e bater papo, e consequentemente rever velhos amigos como você, o próprio SJ, Vantuiu Ferreira, Lauro, e outros aqui presentes. Atualmente em Brasília, né? Trabalho junto ao Ministério da Defesa, na comunicação social do Comando Militar do Planalto, que é responsável, né? A unidade do Exército Brasileiro é responsável pela segurança e guarda presidencial, e também ali de toda a segurança do patrimônio da União no Distrito Federal. Essa valorização hoje do seu pai, além de radialista, sempre procurando valorizar a cultura, hoje à frente da Casa de Cultura, da Academia de Letras, caminhando fortemente, a gente sente que realmente é uma pessoa preocupada, envolvida com tudo isso, e você sempre tendo algo a mais a falar sobre ele nesse dia do radialista, né? É, é um orgulho, né? Poder ser do campo e ter uma referência já dentro de casa. Eu sempre digo, né? Desde muito cedo, eu tive essas referências ali, desde pequenininho já ia lá pra rádio, tem até gravações minhas ainda, balbuciando ali as primeiras palavras, e já ali junto ao meu pai no rádio, e é muito legal ver assim esse ímpeto dele, mesmo aí depois de já de 50 anos de profissão, ainda com o mesmo vigor, essa força pro trabalho, né? Eu sempre falo, isso vem muito da família, lá do meu avô, essa origem rural, realmente, que são pessoas geralmente muito trabalhadoras, e que precisam realmente, na lida do dia a dia ali, tirar o seu sustento. E eu vejo até hoje esse perfil, ele já saiu do campo, já com outro perfil, né? Gostando aí de falar bem, vendo ali os seus primeiros passos ali com o Padre Júlio, né? A entonação na igreja, e até hoje ele mantém esse ímpeto pro trabalho, e se mantém ativo, e é muito gratificante, né? Eu fico realmente muito feliz, e fico também, de certa forma, orgulhoso de ter um pai que tem esse perfil, e que ame tanto essa cidade, a gente vê o carinho que ele tem por Mãe Maçu, daqui saiu praticamente por um ano apenas, mas logo voltou, porque ficar longe de Mãe Maçu sempre foi difícil pra ele. A minha voz foi mais por conta da televisão, né? Fiz sim alguns comerciais na rádio aqui de Mãe Maçu, mas foi mais na TV Catuaí, comecei aos 11 anos de idade na TV Catuaí, junto com meu pai, Jonas Emerick, minhas irmãs, e... E dali surgiu esse interesse na questão do teatro e tudo mais, e algumas participações aí com a voz, como, por exemplo, a locução do Palmeiras. Então, essa área da comunicação aí tá sim envolvida junto com o rádio, né? Eu não trabalhei diretamente no rádio, mas na área da comunicação, minha voz aí tá junto, tamo junto, e é muito gostoso, muito gostoso, tô muito feliz em estar aqui. É, tamo aqui, né, presidiando nossa amiga C. J. de Moraes, que teve o nosso convite pra fazer uma reunião aqui sobre os amantes da rádio, né, que hoje se comemora o Dia do Radialista, e radialistas são pessoas que trazem alegria, né, pra todo mundo, todas as manhãs, a maioria das pessoas acordam de manhã, já vai fazer o seu café, já liga o rádio, e desde criança eu tenho o hábito de ouvir rádio, sou apaixonado pelo rádio, e tamo aqui hoje, presidiando esse dia, né, que é o Dia do Radialista. É, o rádio, ele transmite algo que é uma essência pra toda a vida. O rádio sempre será uma comunicação a qual nós temos, é, no DNA, né, que traz esperança ao ouvinte. O rádio transmite, além daquele momento de alegria, transmite a informação. O rádio é necessário pra comunidade no geral. no contexto, é, direto, falando, né, o rádio pertence ao nosso país. O rádio é a vida do brasileiro, e sempre será, mesmo com essa tecnologia, com o avanço da comunicação, o rádio sempre será o nosso DNA. Sou aprendizado, né, estar aqui com o S.J. de Moraes, com o Antônio Ferreira, né, com o Aguinaldo Alves, né, e essa turminha que está aqui reunida hoje pra compartilhar histórias, né, e a gente tendo a satisfação de saber que esse veículo de comunicação, né, que traz tanta informação, que educa, que integra as pessoas, é, tem uma história, né, não é só aquela caixinha ali, é, quadrada, retangular, mas tem uma, histórias de vida, né, e nesse dia do Radialista, eu quero aqui deixar a minha homenagem a todos os radialistas, né, todas essas pessoas que dedicam o seu tempo, que estudam, que trazem pra nós ali momentos de alegria, informações também tristes, mas que todos os dias preenchem a nossa vida, a nossa história, com informação, com músicas, com entretenimento, e que fazem, é, a população ficar mais integrada ao dia a dia da nossa cidade. Parabéns a todos os radialistas, e obrigado, né, OSJ, por esse convite que está aqui nessa manhã hoje. Olha, pra mim, o rádio é um companheiro meu, desde 58, morando na roça, eu ia pra casa do meu tio pra ouvir rádio, e depois, em 58, eu acompanhei a Copa do Mundo de 58, acompanhei a Copa do Mundo de 62, na casa do meu tio, e depois, a partir de 63, eu comprei meu rádio, e eu, esse rádio, é meu companheiro até hoje. Eu tive várias informações interessantes, tanto pra mim, como pro hospital, tudo através do rádio. É como se fosse, assim, uma, é, como se a gente estivesse, é, procurando alguma coisa, e já sabia, no rádio, já aparecia pra gente no rádio. Então, o rádio, pra mim, ele é meu companheiro mesmo. Em qualquer momento, de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu não deixo de ouvir rádio. Até fazendo caminhada, eu caminhei com o rádio na mão, porque o mais importante, pra mim, no rádio, é as informações. A Radialista, tem muita história boa pra contar neste evento aqui. É, é verdade. A Radialista tem, estamos aí com a história aí do, Vantro Ferreira, contou aí a jornada da rádio, o Mãe Uaçu, que teve, né, todas as dificuldades que passaram, esse Jorge Moraes também, e contando. Então, isso traz tudo dentro da animação pra gente estar agora fazendo também até uma boa rádio agora, né, com esse Jorge Moraes. Fui amando a porta devagar Porém, todo o meu passado me ouvindo e me ouvindo Amém